Música Oh, a Belva Você não viu lá? Não, mas eu tive... É bom? É bom. A gente vai lá, find the storm it's way See the blind man, shooting at the world Let's fly, taking toll If you feel bad, oh Lord, I bet you have And you do nothing here Let's fly, let's fly Let's fly, let's fly Let's fly, let's fly